É Garibaldi É Garibaldi pra ser meu senador É Garibaldi Garibaldi que eu quero sim senhor É Garibaldi pra ser meu senador O governador das águas Cuidou da gente com carinho e com amor Meu coração bate forte Meu voto é de Garibaldi A voz do povo trabalhador É Garibaldi Garibaldi que eu quero sim senhor É Garibaldi pra ser meu senador É Garibaldi Garibaldi que eu quero sim senhor É Garibaldi pra ser meu senador É Garibaldi Garibaldi que eu quero sim senhor É Garibaldi pra ser meu senador É Garibaldi Garibaldi que eu quero sim senhor É Garibaldi pra ser meu senador É Garibaldi pra ser meu senador